Conferência de imprensa com Sara Dança após a primeira ronda, ou as primeiras rondas deste Elmonte desde o Open Open, Sara, olhando para os singulares, não era uma adversária em nada fácil, o currículo dela fala por si, mas pensei-me que conseguiste, sobretudo no primeiro sete, empregurar bastante as coisas, faz-nos um balanço deste encontro. Pois o primeiro sete ficou muito, muito perto, aliás, quem viu o jogo percebeu que foi muito, muito perto, aliás, houve muitos erros meus, daí também, eu penso que foi daí, porque o nível está lá, eu senti que estava, que era completamente possível aquele primeiro sete, só que lá está, momentos mais complicados, cometer um erro aqui, um erro ali, ela mais sólida, nos momentos mais difíceis, cometer menos erros, fez a diferença, lá está se calhar a experiência, a confiança, sim, o currículo dela fala por si, ela joga bem, mas lá está, eu senti que podia ter ganho, principalmente aquele primeiro sete que foi muito rinito. O segundo sete, não é que não tenha sido rinito, foi só que houve ali dois jogos em que ela estava com mais confiança, houve os jogos a vantagens, ela acabou por ganhar os primeiros jogos em vantagens e depois, aos 3-0, ela faz dois jogos muito bons, o 4-0 e o 5-0, já com muita confiança nesses dois jogos, depois faço um bom 5-1 e depois o 6-1 foi taco-a-taco, pronto, mas sim, ela, pronto, ela é quem é, não é por acaso, tem um bom currículo, ela joga bem. Sobre esse primeiro sete, como é que esperas esse nervosismo? Foi mais claro que o adversário é antecedido, porque por estar de ser equipado sempre tem uma boa oportunidade, o que é que achas que fez sentido assim? Eu acho que é um conjunto de coisas. Começa por confiança e a confiança vem com ganhar pontos, ganhar jogos, pronto. Eu entrei muito bem no jogo, aos dois igual estava 40-0 e desde daí até aos 5-2 para ela foi uma fase em que cometi muitos, muitos erros. Ela fez para aí um ponto nesses três jogos, o resto foi tudo praticamente erros não forçados meus. Depois dos 5-2 aos 5-2 igual eu joguei muito bem e depois 6-5 e 7-5 foram dois jogos renguidos, mas lá está, erros mais da minha parte, era o que eu estava a dizer, ela nos momentos importantes segurava mais, estava com mais confiança e eu nos momentos importantes, lá está, falta ali aquela confiança de ganhar jogos, também um bocado de ansiedade de querer fechar o ponto um bocadinho mais rápido, foi um conjunto de coisas. Não foi obviamente o sorteio fácil? Quando saí, quando sabes que era ela, como é que reagiste e qual era a ideia? Vinhas para o encontro em termos tácticos, não sei se podes falar um pouco, quando foste, obviamente, estudá-la. Eu não o conhecia. Sim, mas quando foste ver, necessariamente terás revisto, não? Nunca tinha visto jogar, por acaso, das poucas que estão no quadro que eu não conhecia de todo. Mas sim, quando eu vi o sorteio, eu sabia que não ia ser uma ronda fácil, como é óbvio, ia ser uma ronda difícil. Entrei a jogar solta, a entrar, a fazer o que eu gosto mais de fazer. Entretanto, pronto, depois comecei a ver como é que ela jogava e comecei a adaptar. Ela gosta de bater... Ela é consistente, tem uma melhor esquerda do que direita. A direita levanta mais, a esquerda ela consegue bater um bocadinho mais rápida, mais na subida. Mas lá está, depois ela variou bastante o jogo ao longo do encontro. Ela começou a jogar a querer bater na bola. Começou a falhar um bocado, estava a ver que não estava a dar, começou a levantar mais a bola. Depois houve uma altura que fez vários... Estava a querer variar o jogo, mais com slice, amorti, balão. Estava a variar o jogo. Lá está, o jogo teve várias mudanças táticas ao longo do encontro. E eu fui adaptando, ela foi adaptando, mas depois era o que eu estava a dizer ao início. Foi um bocado de falta de confiança, erros não forçados, da minha parte, que levaram ao desfecho. Exato, falaste também da experiência há pouco. O que é que achas com um encontro destes, com uma ex-top 60, o que pode dar para as próximas semanas ou para as próximas semanas? Estes encontros são sempre bons. São os melhores, é o que eu digo. Jogar contra raparigas deste nível é sempre ótimo. Dá-te experiência e dá também... Lá está, eu entrei e bati-me taco a taco com um raparigo que foi top 60 e que neste momento dá 200 e qualquer coisa. Pronto, dá 200 e qualquer coisa. Portanto, lá está. Isto quer dizer que o nível está lá. Falta ali um bocadinho de consistência em mantê-lo. E isto mostra que eu consigo e que tenho o jogo para. E que está no bom sentido. Se não negando que tu atualmente treinas em um sítio, foi especial também por isso poderes jogar no segundo ano consecutivo em casa. Sim, sim. Sim, sim. É sempre. É sempre. Jogar em casa, entre aspas, é sempre bom. E proveniente da pergunta, qual é neste momento? Estás com o Manoel e como é que trabalha? O Manoel Cavaco. E tens alguma perspetiva, obviamente tens falado com o Manoel, mas tens alguma perspetiva de sucesso a curto, médio prazo em termos de ranking, de algo que queiram atingir, que tenham definido, que nos possas contar? Sim, para já nós estamos tentando jogar mais 15 mil, porque em Portugal estão a apostar muito nos 25 mil, o que torna um bocado difícil subir, porque é como se estivéssemos a passar uma etapa. E passar etapas não é bom. Primeiro porque, em termos de confiança, quebra-nos um bocado a confiança, porque estamos sempre a levar com raparigas entre 200 a 400. Lá está. Não é fácil entrar logo assim. E agora nós estávamos a ver se começávamos a jogar mais 15 mil. Mas lá está, não vou não jogar os turnéis em Portugal. Não faz muito sentido. Então, vou jogando e vou dando o meu melhor e fazendo o melhor que posso. Mas a ideia era começar a jogar mais 15 mil. Aliás, para a semana vou a Espanha fazer um. E ir subindo no ranking a pouco e pouco. Se há alguma barreira próxima, eu diria top mil, não é? Mas não temos, por exemplo, em um mês temos de conseguir isto. Não, vamos trabalhando e vamos tentando fazer as coisas para que se vá melhorando e vá no caminho certo. Tu, atualmente, estás melhor ganho de pares do que de singular. Ganhaste a primeira ronda hoje. Tu vês os pares como um complemento para os singulares? Gostas de jogar pares? Acho que pode ser melhor no futuro nos pares. Como é que vês os pares atualmente? Eu vejo os pares como um complemento nos singulares. Eu acho que os pares dão muita confiança. Lá está. Ganhar jogos de pares, quando uma pessoa está a jogar, o problema, no nível mais avançado, é estar a jogar singulares e pares todos os dias. Como não é o meu problema atualmente, é bom. Porquê? Porque vou ainda alguma confiança. Vou fazendo alguns jogos, vou libertando mais, vou ganhando mais confiança e neste momento, sim, tenho muito melhor ranking de pares do que de singulares. Eu gosto de jogar pares. Houve uma altura que não joguei, houve uns meses que não joguei, mas foi porque eu vim de lesão e depois estava com medo de forçar demasiado, estava a agirir, então estava ali com um bocado de medo de estar a jogar singulares e pares. Entretanto, já está tudo bem e quero voltar em força aos pares porque eu gosto muito de jogar pares. E vou-me libertando, vou-me sentindo bem e ajuda-me. Eu sinto que quando jogo pares, os jogos de singulares também me correm melhor. Antes de teres treinado para o CIF, se não me engano está o 2.7, portanto, por exemplo, que tens de treinar-te praticamente sempre, ao meio-vitariamente em terra batida, é a tua sacrifícia favorita, não é? Para que paramos um pouco. Engraçável essa pergunta, porque até há um ano atrás eu odiava a terra batida. E como eu digo odiava? O que é que mudou, então? Era odiava. Tinha a pesadil já pensado que tinha que jogar e treinar em terra. O meu piso de profissão foi rápido, porque eu achava, me tinha na cabeça, que eu não sabia jogar em terra. Mas eu sempre treinei muito mais em terra do que em rápido. Mas lá está, era o que eu estava a dizer. Mas entretanto, neste momento, sinto-me muito confortável de jogar em terra batida e neste momento estou a gostar bastante em terra batida. Se posso dizer que é a minha superfície preferida, não vamos exagerar. Mas neste momento estou a gostar bastante. Ambos os clubes têm campos nas duas superfícies, como já agora? No teoria, havia mais a terra ou mais a cálculo? Não, aqui no CIF normalmente treinamos mais em lá em baixo, em piso rápido. E eu acho que se não falha agora é a primeira vez que falamos numa entrevista. Gostava que nos contasses, principalmente a mim, que objetivos é que tens para a tua carreira, que sonhos que tens por atingir? Não sei se queres falar um pouco de ti, aproveitar para falar um pouco de ti de... É assim, eu acho que os objetivos de qualquer jogador, que já que tens profissional ou que tente, é alcançar o máximo possível. Como costumam dizer, se caes da limite, pronto. É claro que pode acontecer, pode não acontecer, é uma incógnita. Agora, que vou trabalhar e tentar alcançar o melhor que conseguir, isso sem dúvida. Falando um bocadinho de mim... Não sei, não sei, não sei. Não lhe sei responder a isso. Sinceramente, estou sendo sincera, não lhe sei responder a isso. Falando um bocado de mim, eu estou na faculdade, estou a fazer ao mesmo tempo, que estou a jogar. É claro que o ténis é a minha prioridade, mas vou conciliando os estudos com o ténis. Às vezes não é fácil, admito. É ali um bocadinho... Há momentos mais... em que me sinto mais ansiosa e mais nervosa. Situações estão a acontecer ao mesmo tempo, no ténis e na universidade. Mas, sinceramente, até é bom, porque sinto que o ténis... Não é que... é duro, é cansativo, mas é bom, porque não estou só a pensar em ténis. Também tenho uma escapatória, entre aspas. Não só os óbitos que as pessoas têm, mas a universidade funciona como um escape, também. Estás a estar o quê? Informar-te que estão de empresas. Tudo a ver. E é algo que... é quase um plano B para o seu ténis não funcionar? É. Ou é algo que queres... Não, é o plano B. Eu nunca quis ser treinadora de ténis. Não vai acontecer. Digo já agora. Eu até posso ir a tirar o curso porque sim, mas não vai acontecer. Não é uma coisa que eu... Lá está. Temos de fazer uma coisa que me dê gosto e gostemos. Eu gosto muito de jogar ténis. Adoro jogar ténis. É o meu sonho e... E isso não há dúvida. Agora, ser treinadora de ténis é que... Ia ser uma desgraça. Não é para mim. Estudas antes agora? E se estudas presencial ou se faz... No ISCTE. Presencial. A distância que me deram. Que ele me estasse a fazer à distância. Ah, vai ser para casa, vai fazer umas aulas online. Teste que faltar muitas aulas, por causa dos problemas. Sim. Pois, é assim. Eu não sou obrigada a ir a todas. Eu só tenho... Só tenho que ir a laboratórios. Que é basicamente uma vez por semana. Este semestre está mais complicado. Mas, normalmente, uma ou duas vezes por semana que tenho que ir lá e ter uma ou duas aulas são as obrigatórias. As outras eu, por norma, não vou. Porque eu já tentei um semestre ir às aulas todas e é impossível. Sai de casa às seis da manhã e chega às nove da noite. E depois ainda tenho projetos, trabalhos para fazer. Tenho que descansar, tenho que fazer recuperação. Fazer físico, literalmente, não dá. Então, optei por estudo em casa ou fazendo as coisas. E, ao mesmo tempo, tenho tempo para fazer os projetos, tenho tempo para o ténis, tenho tempo para fazer o físico, tenho tempo para fazer tudo direito. É claro que há dias mais complicados. Há dias em que tenho menos tempo. Mas isso também faz parte. Também temos de ter... A vida não pode ser fácil. Tem de ter algum desafio, entre aspas. E, numa semana normal, como é que encaixam-se os treinos nessa vida de necessidade? Quantas horas treinas? Consegues treinar? Consigo. Eu, normalmente, faço aulas de tarde. Este semestre, vou dar o exemplo deste semestre, que é mais fácil. Há três dias que eu tenho que ir às aulas. Tenho que ir, mas pronto, se faltar, por causa dos torneios, pronto. Mas, quando estou cá, tenho que ir. Que é terça, quarta e sexta. Treino de manhã todos os dias, faço físico antes do treino e faço físico ao final da tarde. Quando chego a casa, depois da faculdade, faço o físico. E, entretanto, tenho que fazer trabalho, estudar e ir por aí fora. Um dia para o dia. 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 Muito obrigado. Obrigada a eu.